Olá gente, boa noite. Vou tentar mais uma vez fazer as barrinhas de anil, sem o anil industrial, tá? Para a gente poder economizar, para a gente poder, né? Porque a gente sabe que o efeito do anil é para alvejar, é para dar mais cor ou deixar a cor mais firme da roupa de cor, né? A gente também pode colocar em amaciante, porque ele é tipo um finalizador, entendeu? Então eu vou acrescentar um, achei de acrescentar aqui um ingrediente diferente, diferente de tudo que a gente costuma colocar nessas coisas assim, para anil. Mas eu vou colocar uma barra de sabão azul, tá? Eu estou usando a aminoada, não estou usando a barra glicerinada. Eu vou usar três tampinhas dessa aqui de detergente clear. Eu estou usando 100ml de bicarbonato de sódio e estou usando 100ml de vinagre de álcool. E coloquei já 300ml de água para derreter, tá? E vou ralar agora aqui, começar a ralar, tá? O sabão. Vou tentar ser mais rápido, né? Porque isso aqui eu sou mole pra caramba. Mas, como vocês não gostam de esperar, aí eu vou fazer a mágica aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Gente, já terminei de ralar, agora vou levar ao fogo, tá? Para derreter, não vou colocar aqui não, porque senão vai demorar muito, tá? Eu vou levar agora ao fogo. Então, gente, estou colocando aqui, tá? Uns 300ml de água. Para derreter. A minha panela de vidro aqui é um perigo, porque ela, se a gente não olhar, ela pega mesmo. Ela gruda no fundo. Vou até baixar o fogo aqui, tá? E assim, enquanto eu for derretendo, eu vou acrescentando. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou acrescentando os ingredientes. Só não vou inventar de botar salmoura dessa vez, porque eu não quero que fique, né, gente? Eu não sei se foi salmoura, o que que foi, mas o que pareceu foi, né? Só não posso botar álcool aqui no fogo. Creio que vai demorar ainda um pouquinho. Mas enquanto eu vou mexendo, vai se dissolvendo. Eu vou colocar logo de primeira as três tampinhas do detergente cristal, ou clear, ou transparente, que eu não queiram falar, tá? Ele vai servir para dar mais espuma. Eu gosto dele na louça, então ele branqueia, ou seja, ele limpa, né? Porque ele serve para dar brilho. Eu gosto dele para dar brilho nas panelas. Então, eu acho que é uma das funções também do anil normal, não é isso? Ele serve como finalizador, serve para colocar, gente, serve para colocar dentro do amaciante, pode acreditar. Serve para colocar. Você não vai colocar aquela pedra grande, mas você vai colocar um pedaço, né? Para você poder dar a finalizada. Foi justamente isso que eu fiz com aquele amaciante diferente. Porque o anil, a gente pode considerar ele assim como um sabão e um corante, né? Porque a história do anil vem da África, né? Eu conheci o anil quando era pequena, questão de religião, né? Que a gente tomava banho de descarrego, essas coisas todas assim. Então, coisas que vêm da África, né? Então, vem de uma planta. Então, eu aprendi assim, que é para isso. Para dar força mais aqui, ó. A cor, né? O branco ficar mais ainda. Mais ainda alvejado. Entendeu? Então, eu vou colocar o detergente aqui, para poder dar espuma. Vou colocar três tampinhas, tá, gente? Ó. Para vocês verem. Uma. Duas. Três. Eu tenho a glicerina bidestilada, mas eu preferi não colocar a glicerina bidestilada. Como eu disse a vocês, essa minha panela aqui, eu tenho que tomar um certo cuidado com ela. Porque ela pega no fundo. Ela é ótima. Ou melhor, era ótima, né? Porque eu separei essa e a outra. Para cozinhar legumes. Porque eu poupava gás rapidamente. Estava cozido já os legumes. Eu vou colocar o bicarbonato. Ou melhor, não vou botar o bicarbonato agora não, senão vai engrossar. Eu vou colocar o vinagre, gente. Bem devagar. Tá? Sem emelho de vinagre de álcool. Já com ele derretendo. Ó, ainda tem uns pedaços aqui, ó. Grandes, tá vendo? Tá vendo? Então, eu tenho que derretir. Não vou ficar aqui mexendo o tempo todo o que vocês não gostam, né? Então, vamos fazer aquela mágicazinha. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, gente, já tá bem quase derretido. Esse sabão é um pouquinho difícil de derreter, tá? Alguns gruminhos. Eu coloquei aqui, pelo menos, uns 25 ml de água dentro do bicarbonato, tá? Pra poder misturar aqui. Pra poder misturar aqui. Porque o meu tá muito empedrado. Então, eu vou mexer. Ainda ficou um pouquinho aqui. Vou botar um pouquinho de água. Vou botar um pouquinho de água mais. Então, já não são aí seco. E pode desligar o fogo, porque senão... E vai derramar. Nós vamos agora colocar o corante. Acho melhor tirar daqui de cima. E botar. Não, gente? Olha como subiu. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tive que trocar de panela, porque subiu muito por causa do bicarbonato, tá? Então agora eu vou colocar aqui o corante, vou fazer tudo aqui mesmo e depois eu coloco na bandeja lá. Vou colocar cinco gotinhas, tá? Vai ficar um azul parecido com o anel. Se eu achar aqui tem que colocar mais, tá? Lá mesmo eu coloco. Foi até bom que esfriou. Então, vocês desculpem, eu tive que dar uma parada no vídeo, tá? Eu coloco o meu fogão, mas tudo bem, eu limpo e eu vou colocar mais corante sim. Não se preocupe que esse corante, ele não marcha. Eu pensei que tivesse acontecido igual ontem, né? Se tivesse talhado. Então, nós vamos lá. Então, nós vamos lá agora, vou colocar na bandeja e vamos esperar em torno de 24 horas para poder ficar tudo legal. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, trouxe a bandeja para cá, tá? Porque a bateria do meu celular está acabando, então tem que ficar ligado ali. Então, nós vamos dissolver na bandeja, dissolver não, né? Colocar, despejar. Colocar. Eu botei um total de 10, 11 gotinhas. Então, aqui na verdade, tem 350 ml de água, 3 tampinhas. Tem as de detergente, tem 100ml de bicarbonato, 100, ou melhor, 100 gramas, né? E 100ml de vinagre, tá, gente? Eu ia colocar o... como é que se diz? Que dá cheiro, gente, a essência, mas não vou não. O sabão no ano tem um cheirinho muito gostoso, tá? Então, a nossa receita vai ficar assim, nós vamos esperar. Ficando pronta, nós vamos cortar em barrinhas fininhas, tá? Então, tá aí, gente, mais uma receita. Boa noite, desculpem a falha da panela ter vazado, mas... Creio eu que esse vai dar certo, tá? Então, até amanhã, gente. Tenha uma ótima noite, tá? Fiquem com Deus. Olá, gente, boa tarde. Lembra da pedrinha de anil que eu tentei fazer, a primeira, quando eu cerco? E ela se transformou em anil líquido. Vamos ver agora, se a nossa pedra, né? Eu não coloquei muito corante, vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver se ela ficou... Olha... Ela não secou todinha ainda, não, ó. Vocês estão vendo? Ela é bem fininha. Eu vou cortar aqui, enquanto ela tá assim, ó, liguinha, porque senão depois não vai. E vou tentar desmanchar ali na... Desculpa, gente. Vou tentar desmanchar ali na... Na água fervendo, como se fosse uma barrinha mesmo. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Então, vou colocar aqui dentro. Estou colocando a água fervendo. Hum... A outra fica bem mais azul, porque... Mas a minha tá dissolvendo. Ó. Vocês estão vendo? Ela não tá totalmente azul. E azul forte. Então, teria que ter colocado mais... É... Corante, né? Mas é só deixar ela secar. E quando eu quiser fazer... Ó, eu falo pra vocês que deu certo sim. Aqui a água vinha tá azul. A outra que eu fiz também fraquinha. Aqui, ó. Eu fiz uma outra fraquinha aqui. Aquele líquido, ó. Ficou nesse tom de azul. Né? Então, da próxima vez que eu fizer a barrinha, vou deixar essas daqui secarem. Aí, né? Eu coloco... Só eu colocar mais por antes. Mas deu certo sim, gente. Ó. Tem espuma. Tá? Tá? Igualzinho a outra. Então, a nossa barrinha... Já li o caseiro. Essa deu certo. Só a gente colocar agora um pouquinho mais. Se colocar... Se for o caso de querer colocar... Pra ficar bem azul... Se tem gente que faz tanto assim... Questão... Porque a questão não é a cor, né? Mas eu vou fazer aqui. Digamos que eu tivesse colocado... Bem mais corante. Ó. Iria ficar assim. Aí, iria dar aquela cor... Da outra barrilha. Então, da próxima vez que eu fizer... Eu vou ter que colocar mais corante. Porque o efeito... Ó. É só eu colocar na minha máquina... E vai fazer o mesmo efeito. E essa tinta aqui não mancha. E eu também... Eu também tenho o azul... Que é do sabonete. E também tenho o corante azul... Que é comestível. Tá? Então, a cor correta seria, né? Essa cor aí. Porque... A pedrinha de anil... Ela é assim, ó, gente. Então, a minha ficou bem clarinha. Ó, ficou meio lamentar. Mas é que vocês estão vendo. Ó, a espuminha. Ó. A gente pega aqui na água quente. Eu acho que o importante é o efeito. Agora, se você quer muito azulado... Do lado... É só acrescentar mais... É... Corante. Tá? Porque eu uso esse aqui. Tô usando esse. Ó, tá até meio cintilante. Lembra que eu fiz? Né? Da outra barreira aqui não deu certo. Tenho colocado junto às roupas. Pra ajudar a clarear. Panos de prato. Tudo. E agora foi essa aqui. Só que essa daqui eu acrescentei um pouquinho de... Corante. Pra mostrar a vocês. Mas o efeito... Da pedra, ela ainda não secou. Vocês viram... Que eu ainda não... Que eu tirei. Eu sou ansiosa. Então, eu vou esperar ela secar. Totalmente. E depois vou usar. Vou usar como anil. Vou botar na roupa. Pra poder... Ajudar. Alvejar. E vou usar nas minhas receitas. Vou sim. Deu certo. Não desmanchou. Nem nada. Dissolveu com água fervendo. Como vocês viram. Eu posso até cortar outro pedaço aqui. E botar ali, ó. Ainda tá um pouquinho mole, gente. Ó. Aqui ainda tem um pouquinho de água, ó. Então, vocês vão ver que ela vai dissolver. Só não vai ficar naquela tonalidade. Né? Azul turquesa aqui. Azul. Turquesa não. Azul caneta. Aqui tá mais pra azul beber do que... Outra coisa, né? Mas, ó. A questão que eu tô falando é o efeito, ó. Ó o sabor. Tá? Tá? Então, a gente vai ver... A gente vê o que vai ter o efeito de fazer na roupa. Conteúdo que ele tem. Então, ele se dissolve, ó. Com a outra barreira. Ou barrinha. Tá? Só que eu não botei muito corante. E ficou um azul mais claro. Mas, pra mim, deu certo, gente. Tá? Então, aqui, ó. Tá quase desmanchada. Tá? Tá? Passa as duas aqui. Não secou. Como vocês estão vendo, que não secou ainda totalmente, né? Que eu só... Sou afobada. Mas, eu vou cortar de barrinhas e vou deixar secando. Depois, eu mostro pra vocês. Como é que ela vai ficar bem sequinha. Na parte de cima, ela tá mais... Mais ainda seca. Na parte de baixo, ela sempre demora mais. Ainda mais o frio. Sempre demora mais. Tá? Então, tá aí, gente. A nossa barrinha... De anil caseiro. Tá bom? Fica aí um beijo bem grande. E um ótimo domingo pra vocês. Tchau. Gente, eu já tinha até dado tchauzinho pra vocês. Mas, aí, eu resolvi mostrar aqui que eu cortei já a barrinha. E agora, eu vou deixar terminar de secar. Aqui, eu cortei em 45 pedaços. Tá, gente? E aí, a gente faz uso. Tá bom? Espero que pra vocês tenha ficado bom. Tá? O meu, eu já até levei ali pra minha área de serviço. Aquelezinho que eu fiz. O outro, eu juntei... Aquele outro mais forte, eu juntei ao azul... Forte, líquido. E nós vamos fazer. Vamos aprendendo dia após dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei. E vou continuar tentando fazer de outra maneira. Esse eu fiz com sabão... É... Minuano. Tá? Eu não fiz com sabão de coco. Eu não fiz com... Com nenhum outro... De sabão, não. Sabão branco, nada disso, não. Eu fiz com o próprio sabão minuano. E acrescentei os ingredientes... Ao qual fazem ficar a pedrinha alvejante. E fortificar a cor das outras roupas. Tá? Um beijão, então. Obrigada. Um beijão, então. Um beijão, então.